Receitinha de hoje para aquecer nos tempos de frio. Hum, delícia! Olá meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, que Deus esteja no lar de cada um de vocês abençoando. Um abraço e beijo especial para cada um de vocês que estão assistindo meus vídeos. Hoje eu trago para vocês uma receita de sopinha de fubá com couve, calabresa e carne seca. Tem couve em casa, calabresa e um pouquinho de carne seca? Se não tiver carne seca não precisa. Fubá e vou estar dando a dica para vocês. Muitas pessoas pegam, lavam a couve e pegam e jogam o talo da couve fora. O talo da couve, gente, dá para se aproveitar para fazer suco, sopa e estar refogando, colocando no arroz. Dá para aproveitar e fazer vários tipos de receita, tá? Então eu vou estar usando também o talo e a couve. Aqui já está tudo bem lavadinho. Eu vou estar picando isso daqui tudinho e vamos começar a fazer essa deliciosa sopa de fubá com calabresa e couve mineira. Está um frio danado do Rio de Janeiro, ideal para esse tempinho de frio e para evitar resfriado. Fazendo com bastante alho e vocês vão ver, vocês tomando essa sopinha, vocês vão ficar com a saúde em dia. Aqui eu vou estar cortando a carne seca menorzinha, tá? Porque aqui já está dessalgada, eu já guardo congelada e dessalgada. A linguiça eu vou estar cortando ela assim, ó, em rodela, tá? Linguiça picada, agora os talinhos da couve também, ó. Pega assim eles todos juntos, ó, só e corta assim, ó, bem fininho, tá? Lembrando sempre, muito cuidado ao mexer com faca, tá, gente? Principalmente faca amolada. Eu gosto de estar trabalhando na cozinha quando não tem ninguém, não gosto de ninguém na cozinha quando eu estou cozinhando para me prestar bem atenção no que eu estou fazendo. Retirei o estalinho daqui também, piquei todinho, estalinho todo picado. Agora é só enrolar muito bem, enrolar daqui, ó, aperta. Meus amores, depois de tudo organizado, tá? Eu vou começar agora a refogar e preparar a nossa sopinha de fubá com calabresa e couve mineira, que fica uma delícia. Panela já quente, aqui eu vou estar colocando, ó, minha gordurinha de picanha, gente. Quem já viu eu fazendo a receita no canal, ó, passando para vocês como que faz, isso aqui é a melhor gordura que tem, tá? Eu tenho a gordurinha de porco, gordura de galinha, caipira e essa é a gordurinha de picanha. Vou estar colocando aqui a carne seca para fritar um pouco. E já começa a mais do que acontecer. Carne seca já fritou, agora eu vou estar adicionando, ó, bastante alho, tá? Que tem seis dentes de alho ralados. O alho é um anti-inflamatório natural, é excelente para esse tempo de frio, tá? Para evitar resfriado. Alho bem douradinho, meus amores. Agora eu vou colocar a limita calabresa. Deixar fritar um pouquinho a limita calabresa aqui também para soltar a gordurinha dela. Hum, é um cheiro maravilhoso. Deixei a limita fritar um pouco, agora eu vou estar colocando aqui, ó, primeiro o chadinho da couve, tá? Esse aqui tem que cozinhar primeiro, então eu vou deixar refogar aqui. Colocar um pouquinho de água e deixar aqui dar uma refogada. Não precisou nem eu colocar água, né, que já vai sair na própria abrinha aqui, ó, do chadinho. Aí é só ficar sempre assim, mexendo, tá? Para a sua sopinha ficar deliciosa. Agora aqui o estalinho já tá, ó, no ponto certo, já amoleceu um pouco, né, porque é um pouco mais duro. Agora eu vou adicionar a couve. Meu tempero misto, tá? Vou colocar meu temperinho caseiro, misto. Vocês podem estar colocando o temperinho da sua preferência. Prefira usar tempero orgânico, tá? Ao invés de caldo de pinó. Eu tenho várias receitas de tempero caseiro. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, vale muito a pena. Agora é só adicionar água. Vou colocar mais um pouco de água aqui e deixar ferver para depois a gente tá dissolvendo o fubá e colocando aqui. Meus amores, assim que começar a levantar a pergura, ó, agora eu vou estar aqui, ó, aqui tem água. Eu vou estar dissolvendo o fubá aqui na água, porque se colocar aqui, ó, vai embolar tudo. Então, dissolva sempre assim, ó, o fubá na água para estar colocando primeiro. Assim fica muito mais fácil, vocês não correm o risco de errar de jeito nenhum. Fez isso, ó, dissolveu. Aí depois começar a ferver, vocês vão deixar aqui cozinhar por uns 15 minutos e prontinho. Ó. Meus amores, e prontinho, ó, depois de 15 minutinhos fica assim, olha que delícia. Lembrando que quando esfria, engrossa mais um pouco, tá? Quero agradecer a todos que estão assistindo meus vídeos, compartilhando, que estão gostando. Que Deus abençoe rica e abundantemente a todos. E que Deus nunca nos deixe faltar alimento em nossas casas. Que Deus esteja na casa de todos vocês, abençoando. E que não falte nunca amor, paz e muita saúde para todos nós. Até o próximo vídeo. Kiss, kiss. Bye, bye. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL